Oh Cupido E nele me passou pra trás Meu beijo refusou e meu amor não guiei Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Oh Cupido Mas seu Cupido, coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Toma um banho de lua Fico branca com a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Sobe um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Tchim, tchim, tchim Raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando bem ao mundo Lua, lua A grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca com a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Tchim, tchim, tchim Raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando bem ao mundo Lua, a grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca com a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Mas é tão bom sonhar contigo Ah, lua tão grande Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim... Tchim... Tchim Tchim Obrigado.